Olá pessoal, vamos para a aula 326. Pessoal, a aula de hoje é sobre espelhos esféricos. Na aula de hoje nós vamos construir as imagens. Eu poderia ter feito tudo isso em computador, ia ficar mais bonito, mas não é a minha intenção. Por quê? Porque na hora da prova tu vai ter que fazer ali um esboço do espelho, porque às vezes a questão não tem cálculo nenhum. Ele só quer saber a característica da imagem. Então a minha intenção era, mesmo na dificuldade de fazer um desenho, bom ou ruim, enfrentar essa dificuldade junto contigo que tu vai ter lá na prova. Não vai ter um computador na hora da prova. Vai ficar mais bonito de ver aí via computador, mas é necessário que tu saiba desenhar. Por isso que é ótica geométrica. Nós vamos começar com o espelho côncavo. O espelho côncavo tem várias situações. Tem que cuidar quando for o espelho côncavo. Lembram na aula passada o côncavo? Aquele espelho esférico que refletia a parte interna? Nós vamos começar desenhando as imagens do espelho côncavo. Alguns dizem que são cinco imagens. Eu botei seis casos aqui. Vou te explicar por que alguns dizem que são cinco. Porque dá para nós pegarmos um caso e fazer ele invertido. Mas vamos começar aqui então com o primeiro caso, quando o objeto está muito longe, está no infinito. Então, objeto no infinito. Eu quero lembrá-los que quando o objeto está muito longe, ele vai usar assim. O objeto está muito longe. Então, no infinito. Infinito da ótica não é um infinito matemático. É uma distância longe o bastante para acontecer o quê? É uma distância em que todos os raios que saem lá... Opa, vou desenhar aqui, vou ficar de frente para tentar desenhar mais retinho. Todos os raios que saem lá do objeto sairão paralelos ao eixo principal. Então, por isso que o objeto está muito longe. Por que o objeto está muito longe? Porque todos os raios que vêm dele e incidem no espelho estão paralelos. Por exemplo, o Sol está no infinito. Porque quando a gente coloca o eixo principal de um espelho côncavo na direção do Sol, o que acontece com o Sol? Os raios de luz vêm, batem e tu já sabe. Na aula passada nós vimos como se refletem os raios de luz. Todo raio que incide paralelo reflete, olha lá, olha onde é que ele está se refletindo, olha lá. Todos se refletem na direção do foco. Eu pergunto, se todos os raios que chegam paralelos se encontram aqui no foco, o que que eu tenho? Eu tenho que a imagem, a imagem do objeto se formará no foco. É uma imagem que é um ponto, ela não tem tamanho, é um ponto, vira um pontinho. Por exemplo, o Sol vira um ponto de luz ali. Então, a imagem, primeiro, realmente a luz está ali ou virtualmente? Se tu fizer isso com o Sol, põe o dedo aqui no foco, vê se tu não vai queimar o teu dedo. Isso é muito real, né? Porque a luz, não só a luz, mas a energia térmica está concentrada naquele local. Então, a imagem é real, ela está ali, e real e localizada onde? No foco. Esse é o primeiro caso. Sempre que for falado que o objeto está muito longe, já sabemos. Objeto infinito, imagem no foco. Agora, vamos aproximando esse objeto para distâncias da ordem de grandeza aqui, da distância focal e do raio de curvatura. Lembra que do centro ao vértice é a raio de curvatura, e o foco ao vértice é a distância focal. Esse nosso objeto é uma flecha, é um corpo extenso, portanto. Nós vamos chamar de ponto A a imagem da ponta da flecha, e ponto B a imagem da base da flecha. Aqui, eu vou fazer só para esse primeiro, para o corpo extenso. Para os outros, eu vou imaginar como é que seria se eu fizesse os dois pontos para ficar mais ágil aqui a resolução. Para desenhar uma imagem, tu precisa, no mínimo, porque aqui eu usei três, eu usei quatro, cinco, quantos eu quisesse. Infinitos raios se eu quisesse. Mas eu preciso, no mínimo, dois raios luminosos. Na aula passada, tu aprendeste quatro especiais. O que vai paralelo, volta pelo foco. O que vai pelo foco, volta paralelo. O que vai pelo centro, volta como? Pelo centro. O que bate no vértice, volta simétrico ao eixo principal. Escolhe dois, escolhe dois. Então, vamos lá. Vamos escolher um que vai paralelo ao eixo principal. Vai paralelo. Se eu não sou muito bom em desenho, eu também não sou. Mas sabe o que é desenhar bem aqui? É tu pegar essa distância e ser exatamente igual a essa. Se tu desenhar o centro um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá, não respeitando que o centro está o dobro de distância que o foco, aí tu vai errar. Tu fica me preocupando que essa distância aqui seja o dobro dessa. Aqui está bem no leirinho o foco entre o centro e o verso. Aí tu vai desenhar bem. Continuando. Se vai paralelo, volta pelo foco. Eu já não passei bem em cima do foco. Isso aqui é um problema. Aqui, nesse caso, não vai dar tanto problema. Mas tu tem que tentar desenhar o melhor possível. Essa reta bem paralela ao eixo principal. Vamos desenhar o segundo raio de luz. Que sai do ponto A. Então, vai pelo foco. Volta como? Volta paralelo ao eixo principal. Paralelo ao eixo principal. Você está vendo que em preto nós temos o raio refletido. Eu pergunto para ti. Os raios refletidos se encontraram? A resposta é sim, se encontraram. Está ali. Os dois em preto se encontraram. Se os raios refletidos se encontraram, nós temos a imagem do ponto A. Está vendo como é que ficou a imagem do ponto A? Aqui, se eu fizesse... Eu não vou fazer para não ficar uma arriscalhada. Mas se eu fizesse a mesma coisa para o ponto B... Por exemplo, quer ver o raio de luz? Vai, bate no vértice, volta sobre si mesmo. Desculpa. Volta, bate no vértice. Ou vai pelo centro. Aqui está passando pelo centro. Vai pelo centro e volta pelo centro. Se eu desenhasse raios de luz que saem de B, eles iriam se encontrar exatamente aqui, ó. Naquele colchê. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? A imagem formada primeiro. Primeiro. Ela é uma imagem real. A luz não só parece estar ali, mas está ali. Tem luz naquele local, os raios de luz estão se encontrando naquele local. Então, a imagem... Olha as características da imagem. A imagem é como? Real. Além de ser real, ela é invertida. Por que ela é invertida? Porque ela é de cabeça para baixo. Então, quer dizer que se eu me olhar no espelho contra, eu vou me enxergar de cabeça para baixo. Se tu estiver nessa posição, sim. Depende do local que tu esteja. Depende do local que tu esteja. Se eu olhar no espelho côncavo e o meu rosto estiver menor de cabeça para baixo, eu estou além do centro. Estou além do centro. Real invertida menor. Mzinho. Menor. E qual a localização dela? Ela estará localizada entre o centro e o foco entre C e F. Tá? Então, vamos lá. Vamos escrever. Real. Real. Invertida. Invertida. E menor. Muitas questões de concursos perguntam apenas a característica. Como é a característica da imagem no espelho côncavo se eu botar além do centro? Esse além do centro tem que cuidar. Ele não é muito além, não é muito distante. Senão, a imagem é no foco. Ele tem que ser além do centro. Assim, sei lá, aqui é 20 centímetros, 40 centímetros, 60 centímetros. Dá ordem de grandeza aí. Então, real invertida aí menor. Menar não. Menor. E localizada entre centro e foco. Tranquilo? Qual a importância das imagens reais? Se eu pegasse uma folha de papel branca e colocasse naquele local, eu enxergaria projetada a luz em cima desse local ali. Tá? É interessante aí enxergar que a imagem real, escreve a nota aí, imagem real pode ser projetada porque a luz, ela existe. O local que nós projetamos se chama anteparo. Toda imagem que é projetada é real e o local de projeção é o anteparo. Essa daqui eu poderia projetar. O espelho pode projetar, então, uma imagem. Esse caso, na hora da prova, é o mais difícil. Tu vai entender por quê. Porque nem sempre na hora da prova o nosso desenho está bom de fazer. Tá? Então, tu chega ali e tu não monta o espelho direito. Olha só. Eu vou fazer um raio de luz que vai paralelo e como é que ele volta? Pelo foco. O professor, eu poderia ter escolhido outros raios luminosos? Poderia. Vai paralelo e volta pelo foco. Desenhei o primeiro. Tá? Se eu quisesse aqui, por exemplo, sei lá, quer ver? Ó. Vai pelo centro. Olha lá. Vai pelo centro. Bate. Volta pelo centro. Tá vendo que o raio refletido se encontra no mesmo lugar ali? Faz quase que eu escolho. A imagem do ponto A será feita naquele local. Agora. Vai paralelo e volta pelo foco. Vai pelo foco. Agora, olha aqui, ó. É difícil. É difícil desenhar. Olha, eu te vi que já veio um pouquinho pro lado. Pra que a imagem seja desenhada de maneira correta, isso tu tem que cuidar. Então, tenta memorizar que quando o objeto está no centro, a imagem, ó, tu viu que não deu pelo meu desenho. Já vou te mostrar que é essa dificuldade que vai ter na hora de desenhar. Então, tem que memorizar que se o objeto estiver no centro, a imagem vai dar no centro. Só que ela é não simétrica. Ela é de cabeça pra baixo. Então, o objeto no centro. Olha o local da imagem. Primeiro. Os raios refletidos se encontraram. Então, a luz está ali. Então, a imagem é real, de cabeça pra baixo, igual e localizada no próprio centro. Então, se eu me enxergar de cabeça pra baixo e do mesmo tamanho, ó, ela é igual em tamanho e em distância, então eu estou em cima do centro de curvatura. Tá beleza? Então, só cuida com isso, ó. A imagem é real, invertida, igual. Igual em quê? Em tamanho. Tu fica do mesmo tamanho, olha o tamanho do objeto da imagem. Tá? Ressalve, então. Na hora de desenhar, esse caso é difícil desenhar. Por que que tu não vai ter uma régua na hora da prova? Tu não vai ter... Entendeu? Até tu pode usar ali, tentar usar um outro lápis, a identidade como régua, mas aqui realmente haverá dificuldade. Tá? Para desenhar, mas tem que ser real, invertida, igual, igual em tamanho e em distância. Ó, eu estou a R, raio de curvatura de distância, a imagem ficou a R de distância. Seguindo. Próximos carros. Próximo carros. Objeto entre o centro e o foco. Até vou redesenhar, tenta colocar aqui, ó, pra também não dar problema no desenho. Coloca bem em meio entre o centro e o foco aqui, ó. Bem em meio, pra não dar problema. Tá aqui o objeto. Entre o centro e o foco do espelho côncavo. Bora. Vai paralelo. Apoderam ser esse aqui também. Vai pelo foco. Não interessa a hora que tu desenha, né? Vai pelo foco. Volta. Vou desenhar aqui direitinho. Volta paralelo. Vai paralelo o raio incidente. Volta na direção do foco. Olha lá onde é que os raios de luz se encontraram. Eles vão se encontrar além do foco. Olha lá. E ficou maior. De cabeça pra baixo, maior. Então, qual é a característica? Real, invertida, emisão maior e além do centro. Pessoal, mas isso aí é o contrário? Esse caso aqui é o contrário daquele caso ali? Sim, exatamente. Princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Se o objeto está além do centro e a imagem dentro do centro e o foco, o inverso, se eu botar o objeto dentro do centro e o foco, a imagem dará além do centro. Inclusive, pessoal, eu estou colocando o objeto e desenhando a imagem. Mas eu poderia te dar a imagem e tu desenhar o objeto pelo princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Então, a imagem real. Posso projetar? Claro, real. Poderia botar uma tela e projetar uma imagem maior. Real, invertida e maior. Ela tem um tamanho maior do que o objeto. Está aqui a imagem do quarto caso. Agora, o quinto e o sexto são bem diferentes. Olha aqui. Vai paralelo, o quinto caso, o objeto em cima do foco. Vai paralelo. Vai paralelo e atravessa pelo, volta pelo foco. Agora, eu poderia desenhar o do vértice, mas daí tu poderia duvidar. Ah, mas será que ele desenhou o ângulo certo ou manipulou aquele raio de luz? Eu vou desenhar esse aqui. Quer ver? Esse aqui que vai na direção do centro. Ele vai na direção do centro e o que vai acontecer? Ele vai voltar na direção do centro. Como essa distância aqui é o dobro dessa, essas duas retas vão ser exatamente... Dá para provar isso aí. Mas exatamente paralelas. Exatamente paralelas. E aí, o que vai acontecer? Quando é que retas paralelas se encontram? Nunca. E os prolongamentos, será que não se encontram? Não? Os prolongamentos também são paralelos? Então, não se encontram nunca. Na verdade, não é nunca. Se tu olhendo a matemática, existe até teoremas que provam que retas paralelas se encontram, sabe aonde? No infinito. Ah, como assim complicado isso, né? Mas, na verdade, o quinto caso é o contrário do primeiro. Se o objeto está no foco, a imagem estará no infinito. Como assim? É que é justamente por esses teoremas matemáticos que dizem que retas paralelas se encontram no infinito que se diz que a imagem é feita no infinito. Mas como é que ela é? Ela não é, pessoal. É uma imagem imprópria. Não há imagem. Tu olha para o espelho imprópria. Não tem imagem. Não há formação de imagem. Nem real, nem virtual. Se diz, então, que a imagem é construída no infinito. Beleza? Então, não há imagem. Tu fica ao contrário? Se não há imagem... Ah, mas ela é real ou virtual? Não há imagem. Então, não tem nem como caracterizar como real ou virtual. Aqui, sim. O objeto é real e a imagem é real. Aqui, o objeto é real, mas a imagem não existe. Não é uma imagem imprópria. Agora, sexto e último caso do côncavo vai paralelo. Ele refletiria nessa direção aqui. Nessa direção. Reflete nessa direção, mas não consegue vir para cá porque tem um objeto interceptando. Agora, o outro raio... Eu poderia desenhar também um no vértice aqui. Quer ver? Vai, bate no vértice. Volta. Ó. Simétrico. Ou, se tu quisesse ainda, mais ainda. Olha aqui, ó. Vai na direção do centro. Centro e volta na direção do centro. Não sei se você notou, mas os raios refletidos, ó, os raios refletidos, eles não se encontram desse lado quando o objeto está entre o foco e o vértice. Não se encontram. Mas, se eu prolongar os raios refletidos, olha lá, olha o prolongamento. Se eu prolongar os raios refletidos, os prolongamentos dos raios refletidos se encontram. Como é que se chama a imagem feita de raios... Prolongamento de raios refletidos? Imagem do tipo virtual. Imagem virtual. Nota que a imagem virtual está atrás do espelho, né? E a real, ela está no mesmo lado que o objeto se encontra. A luz está aqui. Nota, se eu for atrás do espelho, não há nenhuma imagem lá. Então, essa imagem é virtual. Ela é direita, tá vendo que a flecha aponta pra cima e a imagem também aponta pra cima? Virtual, direita, maior e localizada onde? Entre aspas, atrás do espelho. Atrás do espelho está a localização da imagem virtual. Essa, por consequência, eu não posso projetar. Eu só posso projetar imagens que são reais. Então, imagem direita ou direta e maior. Esse caso aqui, pessoal, é um caso de espelho de aumento. Eu vou ter um espelho que aumenta. Todo espelho de aumento é um espelho côncavo. E o que mais? É um espelho que é usado pra aumentar. Onde é que está o teu rosto? Onde é que está o objeto? Entre o foco e o vértice do espelho côncavo. Você tem que cuidar. O espelho côncavo tem várias situações. Não basta botar o objeto diante do espelho côncavo. Você tem que ver onde é que ele se encontra em relação a esse espelho côncavo. Vamos ver agora o espelho convexo. O espelho convexo é um caso único. É basta pôr o objeto diante do convexo que sempre eu terei a mesma característica. Então, o que nós temos aqui? Vou colocar o objeto diante do espelho convexo. Sempre ele estará... Em que posição ele estará? Olha aqui, ó. Aqui é o vértice, foco e centro. Ele sempre estará à esquerda do vértice. Não interessa? Eu não tenho como botar ele atrás. Porque se eu botar ele aqui, essa parte não é espelhada. Somente essa parte... Lembra que o convexo é a parte de fora? É a parte de fora da esfera? Então, sempre ele estará do lado de fora da esfera. Não tem outro local. Então, é um caso único. Como é que fica? Vamos desenhar os raios luminosos. Incide paralelo ao eixo principal. Cuida agora. Todo raio que incide paralelo reflete na direção do foco. Ah, ele vai lá para trás do foco? Não pode, né? Como é que um raio de luz vai atravessar o espelho? Mas quem é que atravessa na direção do foco? Quem atravessa é o prolongamento. Então, olha lá como é que o raio de luz tem que se refletir na direção do foco. Escolhe um outro raio luminoso. Pode ser o que vai na direção do foco? Pode ser. Pode ser o que vai na direção do centro? Vamos fazer isso na direção do centro. Olha lá. Vou tentar desenhar. O legal era ter uma régua grande aqui, né? Olha lá. Aqui. Vai na direção do centro. Todo raio que incide na direção do centro reflete na direção do centro. Então, bora. Está lá o raio refletido. Como é que esses dois raios refletidos se encontram desse lado aqui? Está vendo? Estão se afastando. Nunca. Vendo infinito. Nunca. Agora, será que os prolongamentos deles se encontram? Ah, os prolongamentos se encontraram. Como é que se chama imagem construída de prolongamentos? Como? Responde aí para mim. Virtual. Então, essa imagem aí no espelho convexo, é uma imagem virtual, é uma imagem direita e ela é sempre menor. E sempre ela estará, além de estar atrás do espelho, atrás do espelho, porque entre aspas, porque é virtualmente, eu vou lá atrás do espelho, ela não tem, né? Parece estar lá. Ela sempre estará entre o vértice, entre, além disso, além de estar atrás do espelho, entre V e F, entre o vértice e o foco. Então, a imagem virtual, não posso projetar virtual, ela é direita ou direta e ela é menor, menorzinha. Então, pessoal, peguem aí, peguem na tua casa uma colher, pega uma colher, a colher, se tu botar a colher assim, tu vai enxergar o teu rosto menor e direito, porque aquela superfície é convexa. Se tu botar a colher assim, tu vai estar naquele caso em que teu rosto está além do centro, aquela aqui, a colher é assim, curvatura mais ou menos aqui, teu rosto vai estar além. Sabe como a gente vai se enxergar na parte côncava? De cabeça para baixo, ou seja, invertido e menor. Pega lá a colher e vê se não vai encontrar essas características. Ainda vão ter vários exemplos aí no nosso dia a dia que usam espelhos esféricos. Por exemplo, quando a gente vai num posto de conveniência e tem lá para o segurança ver, se ninguém está roubando nada, tem um espelho convexo. Qual é a vantagem de ter um espelho convexo? O espelho convexo, ele diminui. As imagens são menores. Só que se as imagens são menores, o campo visual é grande. Daí tu enxerga um grande campo visual. Então tudo vai depender do que precisa o espelho. Ah, eu quero um espelho que eu quero projetar uma imagem. Ah, ele tem que ser côncavo, não pode ser convexo. Convexo sempre dá VD, MZ, virtual direito e menor. O espelho côncavo é que pode projetar. Tem aqueles casos lá, né, que nós acabamos de ver. Verifique aí na questão o que se quer com o espelho. E aí tu vai identificar se o espelho é côncavo ou convexo. E se for côncavo, qual dos casos, são vários casos, tá? Que nós podemos ter, tá bom? Até a próxima aula. Aquele abraço.